Aleluia! Padre Senhor Jesus! Quantos estão com expectativas aqui? Aleluia! Você sabe que a expectativa é a linguagem da fé. Sabe que os sonhos, as expectativas, elas são as linguagens de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Deus coloca em nós o querer. Tudo começa em você permitir que Deus coloque sonhos dentro da sua vida. A linguagem de Deus sempre são sonhos, a linguagem de Deus sempre são expectativas. No momento que você assume os sonhos de Deus, as expectativas de Deus, aí você dá vazão ou oportunidade, você use a palavra que você mais achar apropriada, para que o próprio Deus que colocou o sonho dentro de você, agora também entre com a efetivação, com a realização, com a manifestação desse sonho. É o que a Bíblia diz, aquele Deus que opere em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Muitos de nós queremos ver o efetuar sem antes sonhar. Você nunca vai entrar no efetuar de Deus, sem antes ter sonhado aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. É bom criar expectativas. É bom você criar em Deus, para Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja, expectativa. E eu creio que o Espírito de Deus, assim como foi falado já pelo profeta Djalma, Ele vai ressuscitar sonhos aqui esses dias. Deus vai ressuscitar paixão, fome, sede, desejo por Ele, mais do que você já teve em toda a sua vida. Você crê nisso ou não? Muito bem. É um privilégio estar na Casa de Zadok, porque eu considero essa conferência uma das mais importantes do Brasil. Não desmerecendo as demais, mas essa para mim, ela tem um teor, ela tem um sentido muito importante para os nossos dias. Eu tenho tido o privilégio de participar desde antes dela existir, desde quando era só um sonho. E o Luciano compartilhou comigo e com o Djalma também. E nós sonhamos essa conferência juntos. E eu fico feliz, porque Deus deu esta conferência para estar debaixo da liderança do Luciano. E eu acho que não teria outra pessoa mais adequada para trabalhar unidade. porque o serviço que o Luciano faz ao corpo de Cristo, por anos, é exemplar. E mostra que é possível você ter identidade, você ter ministério, mas você também ter o coração no reino, ter o coração no corpo. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Luciano? Deus abençoe ele cada vez mais. Eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite, é? Não, tarde, né? Esta tarde vai ser uma tarde muito especial, e eu quero que você abra o seu coração. Eu vou pregar, talvez, a mensagem mais simples da minha vida, mas, ao mesmo tempo, creio que o Espírito Santo vai torná-la eficaz, poderosa, vai torná-la uma experiência extraordinária no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo. Eu quero falar a respeito do Deus, Espírito Santo. Eu quero falar da terceira pessoa da trindade, Espírito Santo. Mas eu também quero falar da pessoa mais mal entendida, menos compreendida, mais negligenciada na igreja, chamada Espírito Santo. Quero falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos caminhar nessa direção, e eu creio que o próprio Espírito Santo vai testificar o quanto Ele quer que a gente ouça essa verdade espiritual. Amém? Senhor Deus, eu te dou graças pelo privilégio de compartilhar os meus irmãos, servir os meus irmãos com a ministração da Palavra. E eu oro, Pai, para que o coração de cada um aqui seja uma boa terra, porque o Senhor certamente irá plantar uma boa semente nesses corações. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma obra humana ou demoníaca interrompa, atrapalhe, interfira no que o Senhor há de fazer aqui esta tarde. Em nome de Jesus, nos expomos com sonhos, com expectativas, com desejo ardente de querer mais, experimentar mais, beber mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem diz amém a essa oração? Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero falar sobre a obra do Espírito, fazendo algumas perguntas para vocês. Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Diga amém. Amém. Muito bem. Então, nós estamos alinhados na mesma crença. Quantos creem que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele também sabe todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. Diga amém, por favor. Amém. Muito bem. Estamos alinhados nesta questão. Eu quero iniciar a minha palavra sobre o Espírito Santo, falando sobre isso. Se Deus é o Criador de todas as coisas, nós precisamos retroceder um pouquinho para um dia, um momento em que nada existia, somente Deus na pessoa da trindade. Eu quero que você vá retrocedendo comigo. Se Ele é o Criador de todas as coisas, nós vamos ter que chegar nesse mundo incriado, que um dia Ele existiu. Poucos de nós paramos para pensar sobre isso. Se Ele é o Criador de todas as coisas, um dia existiu um mundo incriado, que era a habitação de Deus. o lugar onde Ele vivia perfeitamente, um lugar onde Ele estava saciado, um lugar onde Ele tinha plenitude. Então, toda a obra da criação não foi para completar Deus. Foi apenas para ser uma extensão do Seu reino e do Seu poder. Agora, vamos voltar neste mundo incriado. Estamos lá. E Deus começa a criar. Não vou colocar em ordem hierárquica aqui. Vamos acreditar que uma das primeiras criações de Deus seria os anjos. Você acha que Ele simplesmente saiu criando os anjos? Vamos supor que a segunda criação de Deus fosse o Universo. Você acha que Ele simplesmente foi criando o Universo? Vamos supor que dentro do Universo fosse a terceira criação de Deus, a Via Láctea. Você acha que Deus saiu criando a Via Láctea? Vamos acreditar que dentro da Via Láctea, Deus fosse, Ele criasse o planeta Terra? Simplesmente Ele foi criando a Terra? Não. Você tem que entender o seguinte, lá no mundo incriado, lá no mundo onde só estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram em conselho entre si sobre o que iriam fazer. E aqui eu quero tornar a coisa mais simples para você entender. Eu te fiz uma segunda pergunta. Quantos creem que Deus sabe todas as coisas? Diga amém. Mesmo antes que elas aconteçam, quantos creem que Deus sabe todas as coisas? Diga amém. Amém. Então, antes de Deus criar, antes de Deus criar o Universo e mais propriamente a Terra e consequentemente o ser humano, Deus, Ele teve um conselho na Trindade dizendo, nós sabemos que ainda que não seja determinado que isso aconteça, mas que vai acontecer, ou seja, o homem vai cair, eu quero saber se mesmo assim nós vamos criar a humanidade. Vamos criá-la? Eles vão cair. Vamos criá-la? Eles vão pecar. Vamos criá-las? Eles vão errar. Aí nesse conselho entre a Trindade, nós temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, 20. Neste concílio na Trindade, nós temos hoje escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então o Pai falou assim, tudo bem, nós vamos criar, mas porquê que nós vamos criar? Jesus falou assim, porque eu, antes mesmo que o homem peque, ou seja criado, antes mesmo, depois de criar do PEC, já estou me propondo a ser o preço do resgate. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais ilustrativa. Eu quero três voluntários aqui. Vamos lá. Três voluntários. Por gentileza, rapidamente. Três pessoas aqui. Um, dois, três. Muito bem. Vem cá. Vou tentar explicar de uma forma melhor. Já que eu chamei a atenção de vocês para essa coisa muito simples de entender, vocês vão... Fica aqui comigo. Quem quer ser o pai aqui? Você. Você tem cara de pai mesmo. Quem quer ser o filho? Ele? Por que o filho tem que ser mais comprido? Você quer ser o Espírito Santo? Aleluia. Muito bem. Então tente imaginar. Eu vou fazer a pergunta de novo agora. Agora pense bem se você continua crendo da mesma forma. Está ok? Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Diga amém. Então nós estamos voltando aqui retrocedendo a vida até onde um mundo incriado. Não existia nada do que conhecemos e do que não conhecemos. Criado. Só Deus no seu mundo. Ok? Quantos acreditam? Vou perguntar de novo. Que Deus sabe todas as coisas mesmo antes que elas aconteçam. Diga amém. Amém. Muito bem. Então o Pai chega no concílio e fala assim eu quero criar eu quero ter uma extensão do meu reino. Eu quero criar um universo. Dentro desse universo eu quero criar a Via Láctea. Dentro da Via Láctea eu quero criar um planeta chamado Terra. E lá na Terra eu quero colocar um ser humano que vai ser a nossa imagem a nossa semelhança. Tudo bem? Está tudo bem para vocês? É um concílio. Nós estamos no concílio aqui. Vocês têm que se expor. Não dá para só ouvir no concílio. Ok? Né? Tranquilo? Ok? O Pai fala o seguinte. Vocês sabem que por escolha, por decisão o homem ele vai pecar. Ele vai falar. Ele vai cair. mas nós não queremos que a nossa imagem a nossa semelhança ela se perca. Que ela fique lá destruída. O que a gente vai fazer? Aí vem o filho e se apresenta para o Pai. A justiça nada mais é do que isso. O amor se apresentando a favor de uma causa. Jesus fala assim. Pai, quando chegar o dia na plenitude dos tempos eu estou me comprometendo que eu vou deixar a minha glória. Eu vou deixar tudo o que sou. Eu vou me tornar homem. A semelhança de homem. E vou ser obediente até a morte de cruz. Pode criar a humanidade. Eu vou ser o preço do resgate. Amém? Agora o pai fez uma pergunta e o filho respondeu a pergunta. Agora o filho tem uma pergunta. O filho tem uma pergunta. ele e o filho falam assim mas pai é o seguinte eu vou ter obedecido tudo o que você mandou. Eu vou ter seguido sua lei. Eu vou ter cumprido toda a justiça. Eu vou ter feito tudo o que a palavra manda eu fazer. Lembra que eu falei que eu vou pregar da forma mais simples possível. Então por favor eu estou evitando palavras teológicas aqui. Então o pai ouve o filho mas o filho fala para o pai. quem é que vai trabalhar depois que eu ter feito minha obra meu trabalho. Aí o Espírito Santo se apresenta. O Espírito Santo vem e fala para Jesus. Jesus pode ficar tranquilo que quando você me enviar lá para a terra eu vou trabalhar com toda a minha força. com toda a minha intensidade para que aquilo que você fez seja validado. Que realmente a humanidade seja resgatada pelo preço do sangue que você derramou. A partir daqui a partir daqui a partir dessa história desse concílio todo o universo é criado mais propriamente agora na linguagem humana da criação humana. Muito obrigado. para vocês. Amém? E é aqui que a gente tem que começar a entender a obra do Espírito Santo. É aqui que nós temos que começar a entender o ministério do Espírito Santo. Você não vai entender o ministério do Espírito Santo somente olhando as circunstâncias. O ministério do Espírito Santo já começou numa eternidade passada. Alguém está comigo aqui ou não? O ministério do Espírito Santo já começou num concílio onde nada e ninguém existia. Ali ele já se comprometeu em fazer uma obra necessária. Então nós chegamos aqui numa questão que eu vou explicar lá na frente no decorrer da mensagem. Quantos querem ter relacionamento com o Espírito Santo? Diga amém. Amém. O grande problema da nossa geração que é egoísta essa é a marca categórica da nossa geração o egoísmo é que no nosso relacionamento com o Espírito Santo nós queremos ele para as nossas necessidades e a gente não quer se relacionar com o Espírito Santo com a missão dele. Você quer se relacionar só com a pessoa dele e não quer se relacionar com a missão dele. Deixa eu usar o Djalma como exemplo aqui. Vamos supor Djalma que eu queira ser o seu amigo. Eu sei que eu sou um dos seus melhores amigos. Né? Você não falou isso mas eu estou dizendo eu preciso me sentir aqui. Né? Eu sou um dos seus melhores amigos. Agora se em algum momento da nossa caminhada eu querer só a sua pessoa e não querer caminhar com aquilo para o qual você foi chamado o que vai acontecer na nossa amizade? Vai ter um hiato. Vai ter algumas dificuldades. Eu não vou ter tanto espaço e tanto tempo na tua agenda para sentar com você. A mesma coisa acontece com a obra do Espírito Santo. Se de repente você só quer a pessoa do Espírito Santo mas você não quer se relacionar com o chamado do Espírito Santo com o ministério do Espírito Santo automaticamente o seu relacionamento com ele vai ser interditado. E nesse momento aqui que eu falei que eu vou explicar lá na frente nós temos que mudar um pouquinho a nossa mentalidade egoísta para uma mentalidade empreendedora. Ou seja eu não quero só que o Espírito Santo seja o meu parceiro. Eu estou invertendo um pouco o meu relacionamento com o Espírito Santo também. Eu quero ser parceiro dele. Eu não quero apenas que o Espírito Santo seja o meu parceiro. Vou repetir de novo. Eu quero que o Espírito Santo me receba como parceiro dele. Eu quero entrar na missão do Espírito Santo. Eu quero entrar no trabalho do Espírito Santo. Eu quero me colocar como instrumento nas mãos do Espírito Santo para que ele cumpra o seu propósito. Eu sei que vocês estão me olhando desta forma porque vocês já ouviram essa mensagem mas numa linguagem não tão escancarada como eu estou falando agora. Isso choca um pouquinho porque até hoje talvez você só pensou de uma forma se não egoísta mas limitada sobre você mesmo no seu relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou voltar agora lá para o mundo incriado. Quando o pai entrou em concílio com o filho e com o Espírito e eles resolveram entre si a obra da criação e o papel do pai era determinar o que seria feito a obra do filho era fazer a respeito da redenção e o Espírito Santo convencer você vai observar você vai observar que todos eles tiveram parceiros. Por exemplo o pai tem um parceiro na obra da criação o pai tem parceiros na obra da sustentação do universo vou só falar um deles os anjos você sabia que por exemplo tem um anjo agora lá no sol eu acho que às vezes ele desregula um pouquinho aqui no nordeste o anjo eu acho que lá no texo onde eu moro então eu acho que ele está ele já está com uma asa só porque a outra já torrou ele já sai entendeu o filho quando estava aqui na terra tinha parceiros quem eram os parceiros do filho? os apóstolos agora eu pergunto hoje quem são os parceiros do Espírito Santo? um nós nós somos os parceiros do Espírito Santo e eu vou te explicar agora um pouquinho melhor né depois dessa introdução como que a gente vai costurar essa mensagem aqui para que a gente entenda um pouco com essa mensagem não adianta apenas entender o processo da criação ou seja Deus no mundo incriado entra num concílio com o filho entra num concílio com o Espírito Santo mesmo assim eles criam a humanidade porque já estava determinado que o filho morreria que o Espírito Santo glorificaria o ministério de Jesus Cristo você também tem que entender o processo da queda porque a queda não aconteceu da noite para o dia a queda foi um processo a queda diga comigo foi um processo e qual como que foi o processo da queda? simples eu quero que você pare para pensar um pouquinho como é que o pecado nasceu no coração do ser humano muitos de nós chamamos que o pecado é a desobediência na minha opinião eu não acho que o pecado nasceu com a desobediência na minha opinião o pecado nasceu com a incredulidade a incredulidade foi o ventre onde a desobediência foi gestada Tiago fala que primeiro vem o que? a concupiscência pois com a concupiscência você tem a gestação e quando ele traz a luz produz morte o homem só desobedeceu porque ele duvidou da palavra de Deus se você pega Gênesis capítulo 3 você vai observar você vai observar que o pai havia dado uma palavra para Adão e Eva dizendo olha desta árvore você pode comer livremente das árvores você pode comer livremente mas daqui está no meio do jardim digo dela não comereis porque no dia em que comer certamente morrerás você vai observar que depois do papo não de aranha mas de serpente o que que aconteceu Eva principalmente Eva ela duvidou de que Deus cumpriria o que havia dito porque a proposta da serpente era não morrerás mas serás igual a Deus conhecendo bem o mal por isso ela então viu que a Eva era boa e desejável para dar entendimento no momento em que Eva duvidou de que Deus cumpriria aquilo que havia dito ela então tomou e comeu se ela tivesse mantido a tentação vamos chamar assim se ela tivesse mantido Satanás no seu lugar dizendo não espera um pouquinho você está errada Deus falou que eu morreria e quem é você para colocar a palavra de Deus em jogo quem é você para dizer que Deus não vai cumprir o que disse todo o pecado nasce da incredulidade todo o pecado todo o pecado nasce da incredulidade a partir de que a palavra de Deus não tem mais governo na sua vida então você começa a fazer o que você acha que deve eu costumo dizer em escaneirárquica que após a incredulidade se instalar você se torna independente o que Eva fez ela foi lá tomou e comeu ela não poderia ter esperado a viração do dia Deus não estava ali todo dia que fome miserável aquela que Eva tinha que não podia esperar não é verdade mas eu sei qual que foi o diabo usou uma estratégia muito baixa para tentar Eva vou tentar assim ilustrar assim o diabo mostrou assim o fruto para Eva ela falou assim Eva come e ela falou o que eu vou ganhar com isso vou te dar um carro ela falou não, não quero não aí então o diabo falou assim come Eva o que eu vou ganhar com isso uma casa muito grande ela pensou não, não quero não acho que eu estou brincando entenda assim dessa forma aí o diabo chegou para Eva assim Eva come porque emagrece irmão foi muito baixo o jogo ali você conhece alguma mulher que não queira emagrecer pelo menos meio quilo a mulher é um pau de virar tripa não, eu preciso emagrecer meio quilo entendeu então o interesse de Eva foi maior do que a sua submissão a palavra queridos ouça eu vou repetir novamente quando a incredulidade entra e a palavra não tem mais gerenciamento sobre a sua vida você se torna independente a independência leva você a qualquer outro caminho que eu chamo de pecado que é a transgressão da lei no momento que você é independente a lei não tem mais poder sobre a sua vida o que diz a escritura que o pecado é a transgressão da lei o que faz você obedecer a lei a fé o que faz você obedecer a palavra a fé a incredulidade é a mãe de todo tipo de pecado todo tipo de toda espécie de pecado então você tem que entender o seguinte que o processo da queda começou com a incredulidade aí nós temos toda a desgraceira que aconteceu por causa do pecado aí Jesus veio Jesus veio e cumpriu o que havia prometido para o pai quem lembra o que aconteceu lá no mundo incriado quem lembra o que Jesus prometeu para o pai quem está comigo aqui o que ele prometeu eu vou pagar o preço pelo sacrifício eu não prometi pai chegou a plenitude do tempo eu vou pagar o preço pelo sacrifício então Jesus veio morreu no nosso lugar a gente conhece que é uma morte vicária substitutiva e então ele subiu aos céus e apresentou para o pai pai satisfaz a sua justiça esse sangue que eu derramei satisfaz a justiça satisfaz então Espírito Santo agora você pode descer e glorificar o meu nome porque o que está escrito em João capítulo 16 que o Espírito Santo não faria a obra por si mesmo mas sim a obra a respeito de quem o enviou bem agora a gente chega para o ministério do Espírito Santo para restaurar restaurar o ser humano caído e eu te faço uma pergunta qual que é o grande ministério do Espírito Santo o primeiro grande ministério do Espírito Santo a Bíblia fala em Mateus em João capítulo 16 e versículo 18 repita comigo ele veio convencer o mundo de pecado qual que é o pecado original na minha tese por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus para que o seu relacionamento com Deus seja perfeito para que o seu relacionamento com Deus seja profundo para que o seu relacionamento com Deus seja poderoso você tem que restaurar o que foi perdido no começo e o que foi perdido no começo foi a fé e um dia eu estava pregando sobre isso depois do culto um camarada chegou para mim e quis me degolar falou pastor como assim fé o homem no Éden tinha tudo o homem no Éden não tinha necessidade de nada o homem no Éden podia todas as coisas praticamente que fé que ele precisava eu falei querido deixa eu te falar uma coisa você está na ótica da fé para receber mas fé não é só receber fé também ela existe para se submeter você só se submete pela fé o que que fez Eva se rebelar foi a incredulidade ela não tinha mais fé suficiente na palavra de Deus repita comigo aqui uma coisa interessante fala comigo fé é confiar no caráter de Deus isso é fé no momento que você não confia mais no caráter de Deus você não vai fazer mais do modo de Deus é fazer do seu modo aí você se torna independente você se torna rebelde você se torna o que for para que o relacionamento com Deus seja reestabelecido o Espírito Santo a primeira coisa que ele tem que fazer é o que? restaurar a fé e como é que ele restaura a fé? destruindo o problema que abalou a raça humana que é a incredulidade aí eu vou te fazer uma outra pergunta como é que a fé é plantada no nosso coração? vamos lá Romanos 10 e 17 como a fé é plantada no nosso coração? pela palavra ou seja aquilo que foi perdido lá no começo aquilo que foi perdido em Gênesis 3 agora o Espírito da Verdade olha só o Espírito da Verdade aquele que vem nos guiar em toda a verdade aquele que vem nos ensinar toda a verdade aquele que vem nos ensinar a respeito de Jesus o que ele vem fazer? ele vem restabelecer esse padrão de relacionamento ele vem restabelecer esse papel que é necessário a cada um de nós quem quer se relacionar com Deus? diga amém fé sem fé é impossível você pode vir ao culto sem fé não vai ter nada você pode dar disso sem fé não vai acontecer nada você pode orar sem fé não vai acontecer nada sem fé é impossível você se relacionar com Deus e como é que o Espírito Santo vai te trabalhar isso? fica comigo convencendo do pecado eu vou te perguntar pela segunda vez qual é o pecado original? incredulidade ai pastor eu vou te fazer uma coisa aqui vou fazer uma outra brincadeirinha com vocês para vocês entenderem melhor quantos creem que Deus existe? diga amém tem uma brincadeirinha mas de novo quem crê que Deus existe? diga amém aleluia mas nesse certo ponto você não se diferenciou dos demônios a Bíblia fala é sério irmão tem irmão que não aguentou você sério? sério porque a Bíblia fala que os demônios creem que Deus existe eu vou te falar que tem demônio que é melhor do que crente ainda é? porque a Bíblia fala em Tiago que esses demônios que creem estremecem tem crente que nem estremece mais pastor você nunca tinha escutado essa essa é feia né é forte mas é a realidade o demônio ele crê em Deus e estremece que ele sabe quem é Deus os demônios sabem e tem crente que não então deixa eu te explicar uma coisa vou usar esse degrau aqui vou atrapalhar afirmar isso vou atrapalhar não tem mais jeito já trabalhou já quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus diga amém amém parabéns mas você não chegou a lugar nenhum até agora vou te explicar então vamos subir outro degrau aqui quem crê que a Bíblia que é a palavra de Deus é a verdade diga amém parabéns mas você não chegou a nenhum lugar agora também agora vou subir um degrau aqui quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus diga amém quem crê que a Bíblia é a verdade diga amém agora a pergunta é quantos creem que a verdade que é a palavra de Deus é verdade para a sua vida a verdade que liberta é a verdade que é verdadeira para você porque se ela não é verdade para você não adianta ela ser só verdadeira eu vou te explicar melhor quantos creem que Jesus salva diga amém quantos creem que ele morreu por você diga amém quantos creem que isso é uma verdade diga amém muito bem essa verdade que é verdadeira inquestionável para você não é uma verdade para um budista não é a mesma verdade para um muçulmano e essa verdade que operou em você salvação não está operando neles entenda isso não está operando não está operando um budista agora ele não está salvo no seu budismo porque ele não queria que Jesus é o caminho a verdade e a vida ele pode querer que Jesus venha em carne ele pode querer que Jesus é um espírito aperfeiçoado mas ele não tem a verdade vicária dentro do coração dele então não adianta só a verdade ser verdadeira ela tem que ser verdade para mim e esse é o papel do Espírito Santo e a gente não entende sobre incredulidade que a gente imagina que incredulidade é um outro universo não e a incredulidade está na incapacidade de você acreditar que a palavra ela tem gerenciamento sobre a sua vida não é por acaso por exemplo que Tiago fala que o homem que crê mas não pratica ele se olha no espelho e vê apenas o seu rosto natural ou seja aquilo que ele fala que crê mas ele não permite ter governo sobre a sua vida não o transforma nós temos uma geração escute bem o que você vai ouvir agora por gentileza nós temos uma geração de crentes incrédulos uma geração de gente que fala que crê mas quando chega na dimensão de praticar o que crê ele não chega lá vou fazer uma brincadeira que vai explicar bem quantos creem que Jesus Cristo ressuscita a morte diga amém não irmão vamos lá quem crê diga amém muito bem quem aqui já orou por um defunto não mas tem que ser um defunto mesmo aquele que está morto no caixão lá daqui meia hora vai ser sepultado e você vai e faz aquela oração assim não é aquela oração assim chega perto do caixão assim não 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 aquela oração mesmo assim para valer eu vim aqui para orar para você em nome de Jesus Cristo levanta daí quem já orou diga sim amém duas pessoas vou perguntar de novo então quantos creem que Jesus pode ressuscitar a morte diga amém quem já orou mesmo para valer por um defunto diga amém duas pessoas porque que a nossa crença e a nossa prática é tão distante quem está comigo aqui diga amém eu faço uma diferenciação eu não estou ensinando sobre fé só estou ensinando sobre a obra do Espírito Santo daqui a pouco a gente vai mergulhar mais profundo sobre isso eu faço uma diferenciação na minha crença e eu tenho base bíblica para isso de que crença é uma coisa e fé é outra coisa a crença é o fundamento a fé é a ação sobre esse fundamento eu ensino bastante nesse livro sobre isso não adianta eu crer se eu não agir você vai morrer sem ver um defunto ressuscitar e crendo que Jesus pode ressuscitá-lo alguém não entendeu a brincadeira? porque você nunca foi para a prática lógico que eu estou usando o exemplo do defunto para chocar mas isso se aplica a tantas outras coisas na vida se Eva tivesse crido que ela morreria se ela não tivesse perdido esta fé de que morreria ela teria facilmente rejeitado a serpente ela teria facilmente dito não a serpente e aí você vai entender o que está escrito em Gênesis capítulo 3 e 4 que a Bíblia fala sobre as maldições a maldição sobre a terra a maldição sobre a mulher que ela iria conceber com dores a sua conceição e quem lembra qual foi a maldição do homem e a maldição da serpente primeiro a da serpente quem que lembra? você irá rastejar sobre o seu ventre então não me pergunte se a obra tinha a serpente tinha pé ou asa mas de alguma forma ela não rastejava isso com a sua mente santificada você põe asa ou pé na cobra fica à vontade então ela começou a rastejar e qual que foi a comida da serpente? pó muito bem e qual foi a maldição do homem? porque tu és pó e ao pó tornarás agora eu te faço uma outra pergunta quando a Bíblia fala sobre figuras tipologias a serpente é uma tipologia do que? é uma figura de que? de satanás se você olhar as escrituras falam que a antiga serpente Jesus está falando quem? a satanás então o que Jesus está querendo dizer que comida de satanás é pó e quem é pó no mundo espiritual quem não retém a verdade da palavra se você não retém a verdade da palavra você não tem como se posicionar o universo foi criado pela palavra o universo é sustentado pela palavra e você não vai viver sem a palavra no momento que a palavra não tiver mais força na sua vida no momento que a palavra não for mais a sustentadora da sua existência qualquer coisa que você faça é qualquer coisa menos cristianismo e aqui que entra o principal papel do Espírito Santo ele vem nos convencer de toda verdade e qual é a primeira verdade? é nos mostrar o que é o pecado o pecado é incredulidade ou seja quando os valores de Deus não são valores para nós quando as verdades de Deus não são verdades para nós quando o que Deus determinou não é mais determinante para nós é aqui que a incredulidade está a gente olha muito a incredulidade no foco de não ter capacidade de receber no foco de não ter capacidade de alcançar objetivos pessoais mas a incredulidade é muito mais profunda do que isso por isso que eu falo que nós temos uma geração de crentes incrédulos por que crentes incrédulos? porque eles confessam crer na palavra mas não se sujeitam a palavra eles confessam acreditar a palavra mas não gerenciam a sua vida na palavra eles confessam que amam a palavra mas a palavra não tem autoridade de governo sobre elas então o Espírito Santo precisa nos convencer em primeiro lugar sobre esse pecado e aí o que que a gente entra? entra para a religião vamos lá para a religião o que que a religião vem fazer? a religião vem fazer o que nós temos hoje em dia diga comigo nada a ver é o que a religião propõe nada a ver meu irmão isso não tem nada a ver pode por quê? não tem nada que ver nada a ver aquilo que Deus chama de pecado aí a religião fala assim nada a ver aquilo que Deus fala eu não concordo a religião vem e fala assim nada a ver aquilo que Deus fala assim eu não estou alinhado com isso a religião fala nada a ver por quê? porque nós não estamos alinhados com o Espírito Santo é uma forma de aplacar a nossa consciência é uma forma de diminuir a acusação mental da nosso cristianismo fadada ao fracasso se continuarmos assim e o Espírito Santo ele precisa nos convencer disso então você nunca vai entrar num relacionamento profundo com o Espírito Santo se em primeiro lugar você não se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo nesse convencimento ou seja se o Espírito Santo fala que isso aqui mediante a palavra de Deus é pecado tem que ser pecado para você não é o nada a ver é a palavra de Deus é a palavra de Deus se é é e ponto final como nós temos visto nos dias de hoje essa resistência ao Espírito Santo simplesmente porque nós não queremos nos adequar ao padrão que ele próprio estabeleceu e aí eu vou te dizer uma coisa quem quer ser cristão diga amém você não vai ser cristão sem um relacionamento profundo com o ministério do Espírito Santo eu vou te provar isso aqui quantos acham que existe salvação fora de Jesus diga amém ninguém crê vou perguntar de novo quantos creem que existe salvação fora de Jesus diga amém ninguém crê você está certíssimo porque debaixo dos céus não foi dado outro nome se não o nome de Jesus que importa pelo qual nós sejamos salvos agora quem é que convence o homem a respeito deste nome quem é que convence o homem a respeito dessa tão grande salvação quem é que convence o homem a respeito desse sacrifício quem é que convence o homem a respeito do sangue derramado quem que é eu não entendi quem é e no momento que você não se rende a esse ministério do espírito como que você vai ter um relacionamento com ele nós queremos um relacionamento com o espírito egoísta pautado em nós como se o espírito santo viesse nos aprovar mesmo quando nós estamos desqualificados pela palavra como se o espírito santo viesse nos respaldar mesmo quando estamos fora do padrão das escrituras queridos não existe isso deixa eu te falar uma coisa para você não existe isso não existe isso vou lá vamos lá vamos lá outra coisa vamos lá a bíblia fala em apocalipse fala também em corintios que alguns tipos de práticas levarão as pessoas para o inferno não vão? vamos lá vamos escolher uma prática aqui estão com medo? não? vamos lá mentira o que a bíblia fala dos mentirosos? só os corajosos aqui o que a bíblia fala sobre os mentirosos? não herdará o que? amém não herdará o que? é uma verdade da bíblia? quantos creem? diga amém vamos lá mais forte irmão diga amém muito bem aí vem uma pessoa na igreja que ela está 20 anos dentro da igreja e ela é mentirosa aí ela vem com nada a ver porque afinal de contas não pastor não é um pecado isso é uma fraqueza é uma fraqueza é uma fraqueza que eu tenho Deus sabe disso Deus me entende Deus me ama deixa eu te falar uma coisa meu querido se você está 20 anos dentro da igreja e ainda está com a prática da mentira você não deveria pensar sobre fraqueza você deveria pensar sobre natureza porque o Espírito Santo ainda não te convenceu sobre o novo nascimento como que você pode chamar de fraqueza uma coisa que vai te levar para o inferno isso não é fraqueza isso é pecado escute bem isso é pecado então nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito religiosa nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito teológica nós resistimos o Espírito Santo de uma forma muito cristã o que uma pessoa 20 anos na igreja que ainda continua com a prática da mentira está dizendo eu nunca permiti que o Espírito Santo pudesse me convencer do pecado eu sempre nunca chamei o pecado da mentira como pecado eu nunca chamei o pecado da prostituição um pecado eu nunca chamei o pecado da dutéria um pecado na realidade isso não tem nada a ver Deus entende as minhas fraquezas o que eu estou querendo dizer com isso em outra linguagem que aquele que estava lá desde antes da fundação do mundo que entrou em acordo com Jesus dizendo Jesus eu vou glorificar o teu nome eu vou mostrar para a humanidade de que o poder da cruz o poder do sangue derramado pode tornar o homem liberto do pecado o pecado não terá mais domínio sobre vós nenhuma condenação há mais sobre vós portanto o que você tem que entender eu estou em Cristo Jesus e ponto final porque a lei do pecado foi quebrada mediante a lei do Espírito de vida alguém lembra desse versículo aqui eu falei de trás para frente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte eu fui livre como eu estou dizendo aqui então com esse tipo de atitude de pecado que o Espírito Santo não trabalhou na minha vida eu resisti ele os últimos 20 anos da minha vida eu resisti ele esses últimos anos da minha vida e aí nós temos que começar a inventar um monte de doutrinas para justificar os nossos erros ou seja então se Deus já perdoa os nossos pecados de ontem já perdoa os nossos pecados de hoje já também já perdoa os nossos pecados de amanhã nós não precisamos mais nos preocupar com o pecado porque eles já estão resolvidos eu posso fazer o que eu quero da forma que eu quero sem seguir o padrão da verdade de Deus porque afinal de contas meus pecados do futuro já estão resolvidos olha o papo de serpente que a pessoa entrou alguém está comigo aqui ou não? se nós quisermos uma geração sarada nós temos que aprender a entregar essa geração nas mãos do Espírito Santo e o Espírito Santo não caminha em estrada que não foi pavimentada pela verdade a estrada que o Espírito Santo percorre o caminho que o Espírito Santo percorre a forma que o Espírito Santo vai trabalhar sempre vai ser apresentando a verdade que restaura o padrão da fé qualquer tipo de mensagem que não tem a verdade de Deus nela é qualquer mensagem mas não a verdade de Deus qualquer verdade que está desalinhada com as Escrituras ela pode ser qualquer verdade menos verdade de Deus e vou falar uma coisa muito séria que eu tenho falado em muitas reuniões o nosso problema é que a forma como nós atraímos as pessoas para a igreja nós temos que mantê-las nós temos que ficar inventando mentiras eclesiásticas mentiras teológicas mentiras paliativas porque elas não resolvem o problema de fato para manter o povo sem arrependimento que nós trouxemos para dentro dos nossos auditórios e o que que isso demonstra irmãos uma coisa só vem falar não de pecado vem falar do Espírito Santo isso demonstra que o povo não está entregue nas mãos do Espírito Santo porque uma pessoa que ainda anda na mentira é porque não foi ministrado pelo Espírito da verdade uma pessoa que deliberadamente ainda anda em pecado é que não foi ministrado pelo Espírito da Santidade uma pessoa que ainda não se relaciona perfeitamente com Jesus é porque não se relacionou perfeitamente com o Espírito Santo nós temos que aprender essas verdades espirituais muito simples de entender muito básica de entender um dia eu estava conversando com um discípulo e ele estava me falando algumas questões sobre tentações e algumas quedas que ele teve falou pastor parece que eu não sinto o Espírito Santo operar na minha vida você está enganado só de você ter vindo aqui e aberto o teu coração para dizer que você não está conseguindo andar em vitória nessas áreas mostra que você já está sendo compungido pelo Espírito Santo e você reconhece que isso é pecado e quando você trouxe isso à luz você está dizendo para o Espírito Santo agora estou quebrando a cadeia de orgulho escuta essa palavra repita comigo cadeia de orgulho mais uma vez cadeia de orgulho deixa eu falar um pouquinho sobre isso muitos cristãos dos nossos dias eles estão numa redoma de orgulho qual que é a redoma de orgulho ele tem aparência de cristão ele tem estereótipo de cristão ele tem às vezes até qualquer tipo de atitude cristã mas na realidade o que está por dentro não é nada de cristão mas ele está totalmente dominado por uma estrutura de orgulho e quando é que você quebra essa estrutura de orgulho? quando você confessa um ao outro porque enquanto você está confessando só para Jesus ninguém está vendo você se mantém dentro da sua estrutura de orgulho mas na hora que você traz ao público porque o Espírito Santo está trabalhando profundamente isso no seu coração essa cadeia de orgulho é quebrada e aí você começa a ser liberto enquanto você quiser manter a aparência você vai ter problemas sérios estou falando de uma coisa muito verdadeira amados e de muita experiência que eu tenho com o ministério com o ministério nós temos que parar para pensar sobre isso a primeira obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus e o que que seria como primeira obra de glorificação do Espírito Santo é mostrar que o sangue não foi derramado em vão mostrar que o sacrifício não foi inválido é mostrar que cristianismo é muito mais do que frequentar a igreja de domingo é muito mais do que você entregar dízimos e ofertas é muito mais do que você levantar a mão e fazer alguns tipos de orações cristianismo é você ter o poder de dizer e viver que você está livre do império das trevas você está livre da ação de satanás obrigando você a viver no reino dele isso é cristianismo e só pelo poder do Espírito Santo que você vai conseguir isso você não consegue por sua própria justiça você não consegue pelo seu próprio esforço você não consegue por a sua própria intuição você só consegue isso ministrado pelo Espírito da verdade eu não consigo sair dessa verdade estou tentando ir para diante da mensagem eu estou conseguindo diga comigo lá no mundo incriado o Espírito Santo concordou com Jesus de que ele iria glorificar o que Jesus fez na cruz olha para o irmão mais querido que vai te dar o meu livro de presente diga para ele assim o grande o grande e maior benefício da cruz é a liberdade do pecado porque quando você era escravo do pecado mesmo que você quisesse obedecer você não podia agora o Espírito Santo vem revela respeito da obra de Cristo o Espírito Santo revela a verdade que tem naquele sangue o Espírito Santo revela a verdade que tem naquela cruz e você admite aquilo como verdade para a sua vida e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará agora você está liberto para andar o que? em fé o que é fé? andar em fé não é carro novo irmão andar em fé não é casa nova irmão andar em fé não é ter isso faz ter parte mas andar em fé é principalmente voltar afirmar os seus pés naquilo que Deus falou afirmar os seus pés na palavra que Deus disse você vai andar a luz da palavra você vai andar a luz da verdade de Deus você vai andar segundo o que Deus disse que é não é não é pode pode não pode não pode a fé tem que ser vista primeiramente neste ângulo vamos lá eu acho que vocês entenderam segundo ponto João 16 o que ele vem convencer você? dar just o que é justiça? não é agora só o que você fazia de errado e estava desalinhado com Deus é agora o que você é em Cristo eu chamo isso da realidade da nova criação repita comigo realidade da nova criação repita bem forte comigo eu não mudei de religião eu mudei de natureza mais forte mais forte diga só as mulheres só os homens todos nós bem forte quem mudou de natureza diga amém amém o que que você é agora? a bíblia fala em João capítulo 1 versículo 12 e todos quantos receberam quando é que você recebe Jesus? depois da primeira ministração do Espírito Santo a respeito do pecado a respeito da incredulidade e você agora passa a crer em Jesus passa a crer na obra de Jesus então você recebe o direito de ser o que? chamado filho de Deus filho de Deus filho de Deus eu vou te fazer uma pergunta agora você é filho de Deus? tem certeza disso? estou te usando como exemplo não estou profetizando não se você é filho de Deus você pode ser um pecador inveterado? não você é filho de Deus? tem certeza disso? absoluta você pode ser um pecador inveterado? não é minha natureza você é filho de Deus? não você não falou com muita certeza vou voltar para cá deu tempo aí? deu? você é filho de Deus? amém assim seja é para o futuro eu vou tentar de novo estou brincando você é filho de Deus? estou brincando com você querido porque que você se considera um pecador miserável? como você se considera um camarada que não pode resistir ao pecado? deixa eu explicar um pouquinho qual que é a obra do Espírito Santo? restaurar o que foi perdido lá no Éden a primeira coisa que ele precisa restaurar é a fé quantos concordam? a fé que nos alinha a tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e o que Jesus fez por nós está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 escute bem o primeiro ser foi feito o que? alma e o segundo? espírito vivificante assim como trouxemos a imagem do primeiro também vamos trazer a imagem do? segundo porque que a gente acha que trazer a imagem do segundo é só depois da morte ou da vinda de Jesus hoje você pode reinar em vida hoje você pode reinar em vida eu sei que eu estou falando coisas fortes aqui mas nós precisamos entender o Espírito Santo precisa te convencer disso porque um dos problemas do cristianismo é que nós confundimos cristianismo com religião eu não me tornei cristão para fazer parte da religião cristã eu me tornei filho de Deus não, não, não vocês não entenderam eu não me tornei cristão para fazer parte da religião cristã eu aceitei Jesus como meu salvador porque o Espírito Santo me convenceu de pecado e ele também me convenceu de que esse pecado poderia ser justificado perdoado por Cristo na cruz do Calvário e eu entendi que aquilo era verdade então o Espírito Santo fala agora nenhuma condenação há mais sobre você porque o Espírito de vida te libertou da lei do pecado da morte agora você pode ser chamado filho de Deus aleluia você tem que entender isso como verdade para a sua vida quantos aqui são filhos de Deus diga amém amém escute bem a primeira dificuldade que eu tive de provar para vocês que a incredulidade é a mãe de todos os pecados eu também terei uma enorme dificuldade de provar para vocês de que você mudou de natureza a religião não nos permite pregar sobre isso sabe o que a religião fala? como que você admite que você não é mais um pecador a Bíblia fala que quem diz que não cometeu pecado se faz mentiroso é verdade a Bíblia fala em 1 João mesmo mas você tem que entender o que a 1 João está falando a Bíblia está falando do pecado original a Bíblia está falando aquele que diz que não nasceu em pecado é mentiroso é isso que a Bíblia está dizendo a gente tem que ler a Bíblia da ótica correta não é por acaso a Bíblia não pode se contradizer no mesmo livro diz assim que nós não devemos andar em pecado porque aquele que anda em pecado o que a Bíblia fala? não o conheceu como filho de Deus você tem que agora assumir a sua ideia eu sou filho de Deus não não vamos irmão eu sou filho de Deus não não está muito fraco isso que eu digo eu sou filho de Deus aleluia agora vamos pegar os dois Adãos os dois Adãos o primeiro Adão e o segundo Adão qual dos dois foi mais tentado? os dois agora qual do Adão que foi tentado e não caiu? o segundo o Espírito vivificante agora quando ele foi tentado ele foi tentado como ser humano você tem que entender isso tentado como ser humano Jesus mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus antes se esvaziou Jesus estava esvaziado da sua natureza divina e vivendo como homem e como homem ele resistiu ao pecado e como homem ele disse não ao pecado e como homem ele obedeceu e como homem ele andou em verdade em tudo foi tentado porém sem pecado agora porquê que Espíritos porquê que Jesus conseguiu isso? porque Jesus sempre se sujeitou ao Espírito o que que diz Romanos capítulo 8 que a inclinação da carne nos leva ao pecado e a inclinação ao Espírito nos leva a morte você tem que acreditar que você não é mais escravo você é filho isso é uma obra do Espírito Santo o Espírito Santo tente convencer isso você consegue olhar para dentro e lembra que eu falei sobre a incredulidade eu quero que você seja honesto com você na primeira pergunta a incredulidade é não admitir a verdade de Deus como verdade para a sua vida então eu vou continuar nessa mesma questão aqui quando eu falo que você é filho de Deus e que você tem a possibilidade de andar livre do poder do pecado não da influência mas do poder do pecado como que isso soa dentro do teu coração qual a briga que tem aí dentro seja honesto não precisa falar mas seja honesto será que a sua cabeça não esse pregador está exagerando porque quem é que consegue andar sem pecado esse pregador está exagerando quem é que consegue esse pregador está maluco da cabeça quem é que sabe porquê que você está pensando assim porque nesse momento você ainda não permitiu o Espírito Santo cumprir a missão dele de que é te revelar a justiça de Deus em Cristo Jesus se você permitir que o Espírito Santo te mostre isso eu não estou pregando a lei da impecabilidade eu estou pregando a lei da santidade vamos lá vou voltar ao primeiro assunto o que a Bíblia fala sobre os mentirosos o que a Bíblia fala sobre os mentirosos não herdarão o reino de Deus é uma lei que Jesus estabeleceu é uma lei que está na palavra de Deus então se eu chegasse para Deus e falasse assim eu nunca fui liberto do pecado chamado mentira porque eu nunca tive força para isso e o Senhor nunca me deu condições de ser livre disso e por isso eu sempre fui escravo da mentira o que eu estaria dizendo para Jesus no dia do julgamento final o que eu estaria dizendo para o Pai no dia do julgamento legal você está sendo injusto você está me condenando por algo que eu não tinha capacidade de andar em vitória Deus é santo quantos creem diga amém e ele diz então sede santos como eu sou santo agora se não fosse possível como que ele ia te pedir isso abra tua cabeça meu irmão como Deus te pediria alguma coisa que você não tivesse recebido subsídios capacidade instrução força ou qualquer outra coisa para andar que Deus pediu já parou para pensar sobre isso? é mais confortável ficar com a teologia eu sou um pecador miserável lógico é mais confortável você criar um corpo doutrinário mentiroso ao redor dessa declaração é muito mais porque na luta contra o pecado você tem que lutar eu vou rasgar meu coração eu vou me crucificar aqui diante de vocês eu tenho uma mulher linda pastores já conhecem uma mulher linda linda a bíblia fala que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus eu encontrei o favor mais do que merecido pensa na mulher linda educada gentil e mesmo ter uma mulher linda dentro de casa irmãos eu não sei o que acontece as vezes meus olhos assim passa uma mulher assim com meus olhos querem virar assim aí você pensou assim ah para que não vai pecar contra a mulher não é só isso também para não pecar contra Deus agora te falar porque que eu as vezes meu olho quer olhar para lá porque eu sou homem masculino e os meus hormônios não morreram e nem converteu eu tenho que instruir ele eu tenho que crucificar ele eu falo assim é bonita mesmo mas não é para mim e sai fora meu irmão você pensa que José saiu correndo da casa de Potifar à toa ele saiu porque a mulher era linda se ele ficasse mais dois minutos ele tinha caído meu irmão nada rapaz mulher feia tentação é assombração não é tentação quando é muito é o satanás que trouxe quando é muito bonito a gente fica pensando será que foi Deus não estou brincando eu estou pregando você está falando você está assoprando na minha orelha eu estou pregando aí isso é coisa do Hernani coisa que fica falando na orelha do pregador aí vocês são testemunhas não foi o que está falando ali agora aguenta meu amigo te dei direito autoral se vira agora mas eu estou falando honestamente aqui irmão eu estou falando honestamente agora o que eu tenho que entender por que eu posso dizer não escuta assim na hora que aparece lá por que eu posso dizer não porque eu não estou mais escravo da lei do pecado eu posso dizer não e não mas é gostoso mas não mas é bom mas não eu não quero eu não quero eu posso dizer não me foi devolvida a liberdade me foi devolvida a liberdade me foi devolvida a liberdade e isso é obra de quem? do Espírito Santo agora se você for ministrado pela religião a religião vai te tornar escravo porque a religião vai dizer que você não pode ser livre dessas coisas quem está comigo aqui diga amém eu falei uma coisa que a maioria dos homens queria falar aqui só que não tem coragem e o homem é descarado o homem ele olha e nem ele mais sabe que está olhando ele chega num nível de endemoniamento que nem mais a mulher fala assim tira o olho não estava olhando para lá mas como não se tivesse uma foto e montava assim ah mas as mulheres pensa que elas não olham também só que mulher é diferente meu amigo homem é assim descarado espírito de ventilador homem tem o espírito de guarda de trânsito sabe o que é guarda de trânsito? passa o carro ele olha a placa da frente que não vai lá e olha a placa de trás é o espírito do homem para conferir mesmo agora mulher não mulher tem o espírito do guarda noturno ela está lá vigiando ninguém percebe passa assim e pergunta para ela ela sabe a cor do sapato a cor da meia o sapato estava engraxado você não estava engraxado se a calça estava apertada você não estava se o cabelo estava despenteado você era careca ou era cabeludo sabe tudo as mulheres sabem que eu estou falando ah vocês não mas vamos lá gente isso é uma questão de natureza um dia um jovem da minha igreja falou assim pastor você pode orar para mim porque eu não quero mais ter tentação sexual eu falei senhor torna ele brocha por favor falou assim o que é isso meu Deus o céu pastor tem que anular essa oração não tem mais não irmão já subiu agora não sei quanto desse a outra resposta não aí ele falou assim mas pastor que oração é essa pastor meu querido você é homem e graças a Deus que você tem essa vontade agora o que você tem que fazer você tem que pôr na tua cabeça a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado você vai pôr esse desejo sexual governado pela lei da vida pela lei da santidade pela vida de Deus só isso alguém está comigo aqui diga amém amém lá na nossa igreja a gente tem um tal de amizade especial como aquele negócio de romance especial tem esses nomes cada inventa um nome para dizer que é autoral do negócio mas o negócio é é levar o relacionamento em santidade a gente tinha lá mas eu tenho uma pegadinha com eles quando chega assim na metade do caminho com dois meses de namoro assim eu chamo os dois e aí aí quando começa aquela história assim ih pastor tive nem vontade de beijar tive nem vontade de abraçar tive vontade de não fazer separar separa que não vai dar certo esse relacionamento você vai fazer mas como você rapaz você está do lado de uma mulher não teve vontade de nada não tem alguma coisa errada isso aí não mas passou e o Espírito Santo não o Espírito Santo vai governar o seu sentimento ele não vai tirar às vezes a gente inventa uma pressão que não existe uma pressão alguém está comigo aqui ou não então quando você entende a realidade da nova natureza a nova natureza nasceu com apetites sexuais também só que agora esse apetite sexual não está mais governado pela lei do pecado ela está governada pela lei do Espírito e vida aleluia esse apetite esse nova natureza também nasceu com a ambição de prosperar de crescer de fazer as coisas só que agora esse governo não é mais Satanás o chifrudo o rabudo é o Espírito Santo que vai canalizar essa ambição de crescer com o propósito do reino alguém está comigo aqui diga amém alguém pode dar um brado de vitória aqui diga amém eu só estou pegando um dos pontos da realidade da nova criação nós somos crentes mas nós admitimos que somos filhos lembra que eu fiz a pergunta por isso que eu esqueci qual dos dois foi tentado mais o primeiro Adão segundo Adão os dois iguais eu vou te responder de novo porque que o primeiro Adão caiu simples porque ele sendo filho sendo filho o seu desejo por si o seu desejo no que ele mais amava foi mais forte no que Deus amava no que Deus amava no que Deus queria o que que fez Jesus não cair você pensa que Jesus não caiu de tentação eu vou te falar uma tentação que Jesus caiu caiu não passou edita esse negócio aí hein uma tentação que Jesus passou a Bíblia fala que quando ele estava no Gó no Jetsêmani ele pediu pai passa de mim esse cálice vamos imaginar já mente santificada aqui vamos imaginar mente santificada o pai falando assim sabe filho eu estou vendo agora o seu sofrimento e eu acho que eu também não estou gostando mais dessa história você está sofrendo muito eu vou concordar eu vou passar de você esse cálice a própria trindade foi provada dentro do seu próprio propósito só que quando você vive pelo Espírito não é mais você que está em pauta em primeiro lugar é o propósito alguém está comigo aqui eu consegui dois améns não é mais você que está em pauta mas é o propósito lembra que eu falei no início da mensagem nós vivemos uma geração tão egoísta tão egoísta que transforma o relacionamento com o Espírito Santo apenas pautado nos seus desejos apenas pautado nas suas necessidades apenas pautado em si mesmo estão pouco interessados em se relacionar com o Espírito Santo no que diz respeito dele cumprir o propósito que lhe foi dado desde o mundo incriado nós precisamos crescer nesse relacionamento com ele e dizer Deus o teu plano e o teu propósito é maior do que eu é maior do que os meus é maior do que eu posso ter para a minha vida isso é maturidade de filho maturidade de filho agora pensa num assunto e quem aqui eu sei que estou diante de muitos líderes que tem assunto para falar eu só estou falando sobre não estou explicando a respeito dica comigo o Espírito Santo nos convence do pecado dentro daquela dentro da minha testa se você concordar ou não é direito seu mas pelo menos vem comigo aqui qual que é o pai a mãe de todos os pecados incrédulidade então o que o Espírito Santo vem nos convencer do quanto nós não nos submetemos de quanto o que Deus disse não é verdade de governo não é verdade absoluta sobre nossas vidas a gente fica dando nossos jeitinhos como está escrito em Marcos capítulo 7 né e transformando a verdade de Deus em verdade humana essa é a primeira obra do Espírito Santo aí depois que ele conseguiu isso agora então você recebe a filiação porque você entende que quando ele te convence de pecado não é para te condenar mas é para te mostrar que existe uma solução para o pecado qual é a solução para o pecado? o sangue derramado qual que é a solução para o pecado? a justiça de Deus agora ele não quer só que você seja justificado ele quer que você entre em uma linha de entendimento de que você agora é filho filho diga comigo filho mais forte diga filho aí como filho agora repita para o seu irmão diga agora eu posso mais forte agora eu posso não apenas ter o Espírito Santo como meu companheiro agora como filho eu vou entrar no ministério do Espírito e vou cooperar com ele pastor mas que heresia é essa? vamos lá eu vou tentar te tirar dessa heresia aqui vem aqui comigo a Bíblia fala como pregarão se não há quem? envie como pregarão se não há quem? envie agora escute bem aí pergunta como crerão se não há quem? primeiro você tem que ser enviado o enviado prega é nesse momento por exemplo que você se torna um parceiro do Espírito agora vem cá tente imaginar a Bíblia fala que nós falamos de Deus na presença de Deus para os homens Deus está aqui nesse exato momento ouvindo o que eu estou falando eu estou falando dele aí o pai está dizendo assim para o Espírito Santo pode confirmar porque é minha palavra não faça nada porque é palavra dele pode fazer porque é minha palavra não faça nada porque é palavra dele tem muita gente que faz um desfavor para o reino pregando palavras que o Espírito Santo não pode tomá-las para trabalhar no homem você errou uma pregação dessa? irmão tranquilo Deus te entende Deus te ama Deus sabe que você é um pecador mesmo como que o Espírito Santo vai confirmar um negócio desse meu amigo? e o pior que a igreja desse cara está lotada está lotada por quê? porque as pessoas estão a placar a sua consciência religiosa e querem um líder que fale o que eles precisam ouvir e nosso conceito de sucesso é igreja lotada e a gente então acha que o cara está sendo bem sucedido o negócio está enroscado a gente precisa de um realinhamento aqui o que a Bíblia fala? o que a Bíblia fala assim? Jesus quando ele falou para os discípulos olha em Lucas capítulo 24 ele diz assim vai e prega o quê? arrependimento tem três formas de você ser parceiro do Espírito Santo quem quer ser parceiro do Espírito Santo aqui? diga amém não, não, não ouvi quem quer ser parceiro do Espírito Santo? diga amém então pega na mão do seu irmão assim eu perdi a hora não sei o que eu comecei a pregar não faz muito tempo meu Deus me dá um toque aí eu perdi mesmo vou terminar aqui vamos lá vocês compram a briga o Luciano subirá depois? então tá bom mas vem cá vamos comigo aqui quem quer ser parceiro do Espírito Santo? então olha para o seu irmão fala assim hoje eu vou usar de não ter o Espírito Santo só como meu parceiro eu vou ser parceiro dele aleluia então qual que é a primeira obra do Espírito Santo? pergunto para o seu irmão qual que é a primeira obra do Espírito Santo? qual que é mesmo convencer o homem do? você tem que ser parceiro irmão você precisa definir o que Deus chama de pecado ou seja de pecado e pregar sobre isso ah pastor não pode vai pregar sobre o pecado da igreja de hoje então prega da igreja de ontem não dá então espera a igreja de amanhã alguém está comigo aqui? diga amém porque a fé vem por onde? diga amigo a fé vem a fé vem o que que você está produzindo nas pessoas escute bem aqui escute bem aqui está dando a mão vocês não estão em obediência estou brincando olha só escute bem a fé e a incredulidade vem pelo mesmo caminho qual que é o caminho que vem a fé? ouvir qual o caminho que vem a incredulidade? ouvir depende de o que você ouve produz eu vou te explicar que isso é Bíblia você tem cara de Batista conhece a Bíblia igual João Batista estou brincando com você mas olha só é seu parceiro escute bem o texto de 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 e 20 que fala sobre o cordeiro morto antes da fundação do mundo também o Pedro fala assim as tradições vãs que vocês receberam dos vossos pais as doutrinas vãs que não serviam para nada que vocês receberam dos vossos pais tem gente que transmite coisa que não presta para nada tem gente que transmite coisa que o Espírito Santo não pode produzir vida ah um dia eu estava numa igreja o cara falou não pastor eu quero te falar uma coisa não solta a mão não porque você é parceiro do Espírito Santo você vai lá olha só escute bem estava na igreja o cara falou assim não pastor porque é o seguinte eu estou em crise sabe por quê? porque eu sou um crente sério eu sou um crente muito sério muito convicto de Deus e tal e eu tenho um negócio comigo só de pensar em pecar o couro já come para cima de mim já vem pau e a vara corta para cima de mim e eu vejo gente na igreja o cara é mentiroso o cara é adulto o cara é pornográfico o cara rouba eu sei eu sei a vida do cara vai para frente eu falei assim deixa eu te contar uma coisa você sabe que você tinha que se alegrar na disciplina mas por quê? a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que Deus disciplina quem recebe por filho escute bem meu querido eu falei para ela quem está em comunhão entre aspas com Deus e vive uma vida pregressa e não é disciplinado é simples ele é bastardo Deus não disciplina quem não é filho dele Deus só disciplina quem recebe por filho nós queremos pregar santidade nós queremos pregar que as pessoas andem na verdade de Deus mas como você pode pedir para uma mexeriqueira produzir abóbora como você pode pedir para uma laranjeira produzir melancia como você pode pedir para uma bananeira produzir pipoca não dá nós produzimos segundo a nossa espécie quem é filho produz santidade quem é religioso produz religião quem quer ser parceiro do Espírito Santo diga amém a sua vida e a sua mensagem não precisa ser condenatório porque o ministério do Espírito não é condenatório ele vem falar a verdade se você não entrar nesse caminho de verdade você nunca vai poder ser parceiro do Espírito Santo a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5 nós recebemos o ministério da reconciliação como se Deus por nosso intermédio Deus por nosso intermédio reconciliasse consigo mesmo o mundo já parou pensar nisso por nosso intermédio por seu intermédio agora olhe para a pessoa que está o seu lado diga assim você está cooperando com ele mesmo ou só está esperando ele cooperar com você você está cooperando com ele mesmo eu só estou esperando que ele faça as coisas para você então diga comigo eu posso cooperar pregando uma mensagem que leva os descrentes à crença eu posso cooperar pregando uma mensagem que leva os crentes à maturidade eu posso cooperar pregando uma mensagem que leva os maduros à liderança agora dentro dos valores do reino você não pode corromper os valores do reino você não pode pregar o seu próprio evangelho você não pode pregar a sua própria verdade você não pode pregar aquilo que você acha que tem que pregar você tem que voltar ao início aonde foi tudo desgraçado onde a palavra foi perdida onde foi tudo perdido aonde a palavra não teve mais gerenciamento aonde foi tudo arruinado onde a palavra de Deus não teve mais governo nós hoje estamos no ministério do Espírito e o Espírito vem honrar a palavra a palavra é o Senhor aleluia Cristo é o verbo encarnado alguém pode dizer amém aqui? amém você não pode ser parceiro do Espírito sem você caminhar na verdade eu não consegui pregar outra coisa senão isso hoje e por fim eu vou encerrar aqui o que a gente tem que fazer? quantos líderes nós temos aqui? diga amém toda a liderança soube entender o que eu estou pregando a valorização do Espírito Santo João falou eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas João se resumiu apenas a pregação de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não você vai perceber que Jesus falou ele também é aquele cujo eu não sou digno de desatar as correias e suas sandálias ele também batizará com o Espírito Santo e poder perceba que João valorizou a obra da redenção mas também valorizou a obra do Espírito Santo o próprio Senhor Jesus Cristo o próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui ele ministrou os seus discípulos de forma extraordinária você vai perceber o seguinte que Jesus em vida em carne eu vou dizer uma coisa muito forte aqui não me interprete mal se não tivesse vindo o ministério do Espírito nós poderíamos dizer que em carne Jesus não foi tão bem sucedido assim não me olhe com essa cara eu vou te explicar porque quantos discípulos Jesus tinha depois dos doze ficou onze porque um se suicidou você já pensou num discípulo que se suicida dos onze que ficaram quantos desviaram onze falar de mim é fácil pastor a sua célula um morreu todo desviou vai também vai pra minha célula vai pra célula do subgrac não ia acontecer isso pra mim ia ser isso mesmo falar de mim é fácil agora fale de Jesus agora como a gente vê esses discípulos sendo levantados novamente quando agora não foi só o ministério de Jesus mas foi o ministério de Jesus vivificado pelo Espírito ah mas pastor que negócio é esse calma daqui a pouco que se aplaude direito espera aí o próprio Jesus reconheceu isso ele falou ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder o próprio Senhor Jesus reconheceu que o treinamento não era suficiente para a missão que o treinamento não era a única coisa que eles necessitavam o próprio Senhor Jesus reconheceu que tudo que eles aprenderam era incapaz de produzir mudança no mundo eles precisavam do Espírito Santo alguém pode dar um brado de vitória aqui aleluia se você pega os apóstolos oh tá em Samaria um grande avivamento olha que avivamento as pessoas se convertem as pessoas são batizadas os demônios saem dos corpos os corpos são curados de doença eu acho que é característica de avivamento quantos concordam digam amém mas Pedro e João eles ficam lá espera um pouquinho está acontecendo tudo mas o mais importante não está acontecendo eles não receberam o Espírito Santo olha a mentalidade que eles tinham da importância do Espírito Santo aí você pega Ananias ele vê o ministério de Paulo e Paulo então tem o ministério para os gentios de forma extraordinária Ananias a primeira coisa que se importa não é só de anunciar o propósito ele fala irmão Paulo eu fui enviado para que você seja cheio do Espírito Santo a primeira ministração aos gentios o que acontece eles são cheios do Espírito Santo Paulo quando chega em Éfeso a primeira coisa que ele se preocupa é se eles haviam conhecido o Espírito Santo porque João porque Jesus porque os apóstolos porque a igreja primitiva valorizava o Espírito Santo porque eu vou te dizer uma coisa se o Espírito Santo não vivificar o que Jesus fez na cruz não vai ser a minha pregação que vai fazer isso não vai ser o meu discurso que fará isso não vai ser a minha estrutura de igreja que vai fazer isso eu preciso que o Espírito Santo convença o homem convença o homem do pecado para que ele saia desse regime eu preciso que o Espírito Santo convença o homem da justiça para que ele viva em plena santidade eu preciso que o Espírito Santo venha e vivifique porque senão não vai acontecer nada agora o que acontece nos dias atuais nós como líderes falamos sobre anjos sobre demônios falamos sobre céus e terra falamos sobre tudo menos sobre o Espírito Santo lembra aquele que desde o mundo incriado ouviu o pai dizendo nós vamos fazer Jesus falou eu sei que eles vão errar mas eu pago o preço pela redenção e o Espírito Santo falou e eu vou glorificar o que você fez esse que falou lá na eternidade passada lá no mundo incriado está aqui hoje eu quero fazer uma pergunta quantos vão continuar negligenciando quantos vão continuar apagando quantos vão continuar resistindo quantos vão continuar da forma como estão tudo depende de você tudo depende de você de você dizer Espírito Santo eu não vou te resistir mais Espírito Santo eu vou me inclinar ao teu ministério Espírito Santo eu não vou querer ter você só como meu amigo eu quero me alinhar tanto com você eu quero me alinhar tanto com a batida do teu coração que eu quero ser um parceiro teu naquilo que você tem que fazer na terra eu quero ser um companheiro teu também onde você foi eu quero ir aonde eu fui eu quero que você vá eu quero que a gente junto faça algo por nossa geração eu quero que nós juntos façamos algo para a glória do Senhor eu gostaria tanto que esta noite acho que agora é a noite né você pudesse de uma forma mais significativa dizer Espírito Santo eu não vou te negligenciar mais Espírito Santo eu não vou mais ficar dia sem prestar atenção em você sem sentir os seus impulsos e as suas direções eu vou ter você como o meu verdadeiro mestre que é o meu verdadeiro orientador que é o meu verdadeiro capacitador mas eu te prometo eu não vou transformar isso no relacionamento egoísta eu vou reverter isso para ser um parceiro teu eu vou levar os descrentes a crença pelo poder que há em mim que é a sua habitação eu vou levar os crentes a maturidade os maduros a liderança conta comigo Espírito Santo tira de mim esse egoísmo tira de mim essa vaidade tira de mim tudo aquilo que impede de eu ser mais entregue a você eu gostaria que você ficasse em pé por gentileza eu sei que você orando aí ou orando aqui é a mesma coisa irmão eu sei disso mas eu gostaria que fosse uma atitude o que eu vou pedir agora de você sair do seu lugar como quem está dizendo assim eu vou sair da minha zona de conforto eu vou sair do meu ambiente de negligência com o Espírito Santo eu vou sair do meu ambiente de mornidão e eu vou corresponder ao Espírito Santo de uma forma mais profunda eu vou corresponder ao Espírito Santo de uma forma mais intensa eu não quero só o poder vamos se espalhem aqui se precisarem empurrar algumas cadeiras para trás podem empurrar não tem problema tem lugares aqui atrás oh lembra o que eu disse a primeira obra do Espírito Santo é nos convencer de que nós estamos desalinhados com Jesus se de repente alguma área da sua vida você sabe que está desalinhado mas até hoje você resistiu em chamar isso de qualquer nome chame isso de pecado agora Espírito Santo eu sei que está errado isso eu sei que está errado isso eu sei que isso não faz parte mais da minha nova natureza eu fui enganado teologicamente enganado oh Espírito Santo Espírito Santo oh chame chame ele para ser mais íntimo teu se ofereça para ele para ser mais íntimo dele você diga para ele você recebeu ministério desde lá da eternidade passada e eu hoje estou aqui eu não quero limitar a sua ministração apenas a uma questão minha pessoal a um mundo meu pessoal a algo eterno por trás do seu ministério Espírito Santo e eu quero entrar nessa dimensão eu quero entrar nessa dimensão eu quero entrar nessa dimensão aleluia eu quero eu quero eu quero essa paixão profunda eu me lembro muitos anos atrás quando eu fiz essa oração eu falei Espírito Santo eu sei que você tem algo glorioso para fazer na terra e eu quero fazer parte disso não apenas como alguém que vai ser usado mas como alguém que vai ser parceiro e o Espírito Santo então foi me alinhando eu permiti ele me alinhar alinhar as minhas motivações alinhar a minha doutrina alinhar os meus pensamentos alinhar as minhas a minha vida interior eu não negligenciei ele foi trabalhando tantas coisas na minha vida o Espírito Santo está falando forte desde o início dessa mensagem nós estamos voltados muito a nós é tempo de voltar para ele é tempo de voltar para ele deixa o Espírito Santo cumprir o ministério dele na sua vida deixa o Espírito Santo cumprir o ministério dele na sua vida vamos vamos mergulhe mergulhe vamos adorar ao Senhor com canções enquanto você vai mergulhando em Deus enquanto você vai mergulhando no Espírito enquanto você vai mergulhando na verdade que você ouviu eu vou perguntar talvez pela milésima vez existem muitas experiências com o Espírito Santo mas a primeira é a do Deus que nos convence do pecado essa foi a primeira experiência que você teve com ele primeira quem aqui está convencido de pecado diga amém aleluia então você nasceu de novo quando você se arrependeu aí você teve a segunda grande experiência você se tornou templo do Espírito Santo quem nasceu de novo aqui diga amém então olha para dentro e você diga eu sou habitação permanente eu quero que você seja atrevido diga assim favorita do Espírito Santo eu não quero seguir adiante aqui o Luciano vai seguir adiante de uma revelação que ele deu mas eu vou parar aqui depois eu vou cooperar com ele nunca mais busque o Espírito Santo como se ele estivesse fora de você nunca mais busque o Espírito Santo como se ele estivesse fora de você aonde está o Espírito Santo agora? não, eu não ouvi eu não ouvi então qual que é o seu papel nesse momento aqui não é receber não é receber de fora para dentro é deixar o que está dentro vir para fora não, 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 não estou começando a entender Luciano não, não, não diga para mim assim bem forte eu não busco mais como se ele estivesse fora eu agora estou no relacionamento com ele como quem vai manifestar aquele que está dentro para fora você pode dizer amém a isso pode dizer amém a isso é isso aí ele está aí dentro não conte ele não busque mais ele como se ele estivesse lá no céu ele não está mais no céu ele está dentro de você aleluia aí a minha última participação é essa aqui não negligencie mais um Deus um Deus que está todo dia toda hora do dia toda situação de qualquer hora do dia ele está aí dentro é só falar para ele e aí como que a gente vai fazer agora como que a gente vai andar agora qual o princípio da palavra qual o princípio da palavra que a gente vai praticar agora em que verdade nós vamos andar agora é mais simples do que você possa imaginar quem vai buscar o Espírito Santo como se ele estivesse fora de você diga amém ah vocês entenderam bem quem vai como um rio de água viva em todas as vertentes que esse rio tem para fluir vai deixar ele fluir do seu interior dê um brado de vitória amém 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 amém